Quarto Fórum de Desenvolvimento da Suenocultura do Mato Grosso do Sul, estamos aqui na cidade de Dourados, conversar agora com o presidente da Assumas, o presidente Alessandro Boígues. Vai falar um pouco pra gente já sobre esse evento, né, quarto fórum, muita gente aí, quase sem espaço, né, pra tanta gente participar desse evento, presidente. Fale pra gente aí sobre esse evento, como começou, chegar até esse quarto evento, a satisfação disso. A satisfação é muito grande, né, o evento, vou contar um pouquinho de como começou e hoje tendo esse sucesso que tá aí cada ano que passa, né. Nós começamos o primeiro fórum realmente com o nome Fórum de Desenvolvimento da Suenocultura, porque nós temos uma suenocultura que está em desenvolvimento, o estado do Mato Grosso do Sul é um estado que é novo na suenocultura e a gente como associação acabamos sentindo uma necessidade de desenvolver a suenocultura de uma maneira geral, né. Então nós começamos os primeiros fóruns falando sobre técnicas, sobre sanidade, alguma coisa sobre pessoas e tivemos já no início uma aderência muito grande dos nossos produtores, né, pelo fato de ser um estado pequeno em produção, os produtores eles acabam se engajando mais, né, são propriedades um pouco maiores e isso facilita com que o produtor realmente se reúna. E nós tivemos uma resposta muito boa no primeiro. E aí nós começamos a desenhar, né, os próximos fóruns voltados à sustentabilidade. Realmente para ver o que nós sentimos que a parte técnica da produção, ela estava dominada e nós temos um apoio muito bom das indústrias aqui, dos assistentes técnicos e de fomento do pessoal que acaba visitando os produtores. E nós sentimos que a nossa atividade, pelo fato dela naquele momento estar em crescimento, né, e tendo essa aderência, nós sentimos que a gente tinha que voltar à sustentabilidade para realmente fazer uma suinocultura nova, mais sustentável, de forma correta e uma suinocultura que realmente entregue aquilo que a produção necessita e aquilo também que a sociedade acaba necessitando. E esse fórum vem se desenvolvendo cada ano maior para até chegar nesse quarto aqui que a gente ficou impressionado, né, com a aderência e todos os produtores juntos, uma satisfação enorme de estar com casa cheia, né, e todas as pessoas do negócio aqui presente. Qual que é a importância de um evento desse para a suinocultura e para o suinocultor do Mato Grosso do Sul? Primeiro, cada vez mostrar que a suinocultura sul-mato-grossense é organizada. Que o suinocultor nosso, ele gosta e ama do que ele faz. Depois, para mostrar que ela sendo organizada, ela é sustentável, né, por isso que esse fórum vem cada vez tendo uma aderência boa e sempre voltado ao foco de sustentabilidade, que nós não estamos iniciando uma suinocultura para ela acabar ou para ela ser questionada. Nossa intenção é cada vez ser mais sustentável. E dentro da suinocultura a gente sabe vários braços para que a organização em si se mantenha, né. Quais os órgãos, as entidades, as equipes que estão montadas aí para ajudar o suinocultor hoje? Mato Grosso do Sul é impressionante como esse estado comprou a ideia de uma suinocultura forte, tecnicamente, uma suinocultura de resultado e uma suinocultura sustentável. Nós tivemos um apoio muito grande do governo do estado, né, todos os órgãos estaduais apoiando a esse desenvolvimento da suinocultura aqui no Mato Grosso do Sul. Nós temos um incentivo do governo do estado, que é o Leitão Vida, que a maioria das pessoas que conhecem o Mato Grosso do Sul sabe sobre esse incentivo, que ele acaba dando uma sustentabilidade maior, uma renda melhor em momentos de crise para a suinocultura, ameniza a crise daqui, né. E esse envolvimento do estado não vem só em incentivo, ele vem em forma de profissionalização dos órgãos competentes que auxiliam a nossa produção. Então, hoje o estado tem uma secretaria, uma super secretaria, que ela pega tanta parte pecuária, agro e ambiental, toda ela junto, né, com pessoas especializadas, e isso facilitou com que a nossa suinocultura, ela venha se construindo de forma correta. Hoje nós temos a indústria aqui no estado, que pelo fato de ser nova, nós temos apenas duas indústrias instaladas aqui, mas elas voltadas ao mercado interno, né, isso daí também faz com que a nossa suinocultura, ela tenha uma competência em nível de mercado, em momentos de crise, né, onde temos estados que é praticamente voltado à exportação, o nosso, muita gente fala, ah, Mato Grosso do Sul cresceu 400% de exportação, mas a nossa exportação é praticamente miúdo, né, a carne realmente ela fica aqui dentro do nosso país, que é onde tem o consumo, de forma industrializada, e isso viabiliza essa suinocultura, né, porque nesses momentos onde vários estados estão sofrendo, porque tem custo alto de produção e o custo de venda está muito baixo, acaba se tornando inviável, e aqui, pelo contrário, né, nós temos um custo hoje, ele, a nível de Brasil, ele é um dos custos mais baixos que tem, não só pelo custo do grão aqui ser um pouco mais baixo que os estados do sul, mas também quero enfatizar o produtor sul-mato-grossense, que hoje tem excelentes resultados zootécnicos, e isso daí também predispõe a que o nosso custo esteja mais compatível, né, e mais com poder de competição, e aí vem a indústria, né, fazendo essa parte desse produto virar industrializado, que aumenta o valor agregado nele e acaba sendo, mesmo no período de crise, uma atividade que ainda tem um retorno, né, então nosso estado, ele é muito diferente dos outros estados do Brasil, e isso vem tornando cada vez um foco maior para as duas indústrias que estão aqui, e com uma competência enorme fazendo essa comercialização. Ao meu lado o deputado Renato Câmara, ele que é presidente da frente parlamentar de suminocultura aqui no Mato Grosso, né, deputado? Fala um pouco para a gente, a realização desse evento, a importância disso no cenário sul-mato-grossense. Uma importância para o desenvolvimento do nosso estado, a suminocultura que cresce a passos largos no Mato Grosso do Sul, e precisa ter várias situações para que a gente possa destravar esse crescimento ainda mais rápido. E o fórum vem nesse sentido, de trazer novidades, trazer informações, e que essa cooperação e essa cadeia produtiva possa se desenvolver ainda mais. Ao meu lado o Celso Júnior, ele que é diretor da Sumas e também suinocultor, né, Celso? Fala um pouco para a gente, referente à importância de um evento como esse, desse, para a suminocultura sul-mato-grossense. Bem, o quarto fórum de desenvolvimento da suminocultura, está sendo um sucesso, né, mais de 500 pessoas presentes aqui, é o principal evento de suminocultura do estado, né, e nós estamos dentro da maior feira agropecuária do estado também, que é a Expo Agro. Então, culmina com dois grandes eventos, muito bem equilibrados, e esse ano a gente tem uma grande satisfação de ter três palestras importantes aqui, sobre assuntos muito pertinentes para os suinocultores, né, energia fotovoltaica, principalmente com a mudança da lei, que vai ter agora no início do ano que vem, e a parte de gestão de pessoas. Então, são dois assuntos, esses assuntos a gente vem buscando junto aos próprios suinocultores o que eles têm de demanda, e a gente percebe que nas falas deles são duas oportunidades para se trabalhar no momento presente. E, Celso, o senhor como suinocultor acaba sendo referência dentro do estado na sua produtividade. Qual é o seu diferencial hoje e como que os suinocultores que estão trabalhando aí podem alcançar esse diferencial também? Eu acho que liga exatamente o assunto das palestras hoje, né, pessoas, né, as granjas de suínos, né, elas, por mais automatizadas que você consegue colocar mais tecnologia, mas sem as pessoas fazendo bem feito, fazendo com carinho, fazendo com amor e entendendo daquilo, você não consegue obter os resultados. Então, no meu ponto de vista, sempre a gestão das pessoas, né, ter as pessoas certas no lugar certo, motivadas, é que faz o sucesso de produtividade das granjas. Como que o senhor analisa esse cenário para, sei lá, cinco anos aí dentro da sua unicultura matogrossense? A suinocultura matogrossense, ela vem crescendo a passos largos. As empresas viram que o nosso estado, ele tem todas as características para se fazer investimento. Ela tem grão em abundância, tem espaço, tem meio ambiente, tem condição climática e, principalmente, tem as pessoas, a cultura da suinocultura, ela se enraizou aqui. Há 25 anos atrás, quando a suinocultura começou no estado, de maneira muito incipiente, a bovinocultura era o carro-chefe do estado. E ainda é muito forte, né, mas os produtores rurais, eles tinham muita, certa desconfiança pelo desconhecimento da atividade, diferente do que é o sul do Brasil. Isso aí veio engatinhando aos poucos, ganhando confiança e, aproximadamente, de seis, sete anos para cá, ela vem crescendo a passos largos. Isso aí vai crescer muito. Nós percebemos que tem algumas empresas sondando o estado, analisando com carinho e, provavelmente, vai vir novas plantas e, automaticamente, novos investimentos para cá também. Celso, muito obrigado e sucesso aí na sua atividade dentro da sua unicultura. Obrigado, obrigado pelo Presidente Rural estar junto conosco, mais uma vez, aqui no nosso evento. Bom, agora vamos conversar com a Charlie Ludek, ela que é diretora técnica da BZS e, nesse caso, representando o Marcelo Lopes, presidente, né, Charlie? Fala para a gente sobre esse evento, o que você já está sentindo desse quarto fórum. Exato. Bom, olá, pessoal, Presidente Rural aí, que bom ter vocês aqui conosco, sempre na divulgação, né? É um evento que está sendo maravilhoso, né, principalmente reencontrar todos os produtores. O evento está lotado aqui, né, encerraram as inscrições. Mais de 500 produtores inscritos aqui, participação também das agroindústrias, cooperativas locais. E o momento de uma retomada, né, que eu acho que a Suíno Cultura é isso. É muito eventos presenciais, essa rede, né? Então, podermos voltar aos fóruns, né, de desenvolvimento, se reencontrar. E, principalmente, para essa transferência de conhecimento que está sendo feito aqui, com palestrantes falando sobre gestão de pessoas, que é tão importante nas granjas. Os desafios que a gente tem para a produção de alimentos de forma mais sustentáveis, com a temática da energia fotovoltaica, né, muito importante. Ainda mais agora, nesse momento, né, de crise, não deixando de lado os projetos com fontes de energias mais sustentáveis e renováveis. E, além de baratear custo. Então, são temas muito importantes que estão sendo debatidos aqui. E, com certeza, vem somar muito para o aprimoramento do nosso setor, né? Que a nossa Suíno Cultura é uma Suíno Cultura que representa, eu acho, que a coragem, o trabalho e o amor do produtor rural para produzir, realmente, alimentos de qualidade e seguros para os nossos consumidores brasileiros e para o mercado internacional, né? Então, está sendo um fórum muito importante aqui no Centro-Oeste. E, Charlie, falando um pouquinho do cenário nacional e aí focando também aqui no cenário do Mato Grosso do Sul, como o KBCS está vendo esse cenário hoje da Suíno Cultura? Como você já citou, a questão da crise, sim, mas o crescimento da Suíno Cultura na região do Mato Grosso do Sul, lá. Ah, é... nós, assim, a BCS vê realmente o trabalho muito forte e árduo, né, que a SUMAS vem fazendo junto. Bom, a gente vê aqui hoje, né, todos os órgãos de governo presente, uma interlocução muito boa, né? Acho que a SUMAS, como eu te falei, ela tem que representar o amor e a paz, porque o produtor ama o que faz, ele é resiliente, ele enfrenta as crises, ele continua produzindo da melhor forma possível alimentos, né? E eu acho que a SUMAS, ela reflete muito isso, né? Uma SUMAS articulada com as secretarias de inovações, com os órgãos de defesa do Estado, né? Com o desenvolvimento, então, assim, o Estado do Mato Grosso, né, a parte de linha de crédito, o FCO, o Banco do Brasil, outros bancos aqui também presentes, né, para desenvolvimento de linha de crédito. O movimento forte da cooperativa que a gente tem aqui, o sistema cooperativismo, a SEARA, né, uma grande integradora. O trabalho da SUMAS também na melhor interlocução com as grandes integradoras, né, para a forma, para a gente chegar a um equilíbrio muito importante para o produtor ter uma remuneração que mantenha essa suinocultura e, principalmente, que a gente consiga fazer essa sucessão familiar, porque o que mais nós queremos é que a suinocultura se mantenha, né, e que esse suinocultor, hoje, que ele seja um empresário no campo, né, bem remunerado. Eu sei que o cenário hoje que a gente enfrenta não está sendo fácil, mas a gente vai vencer, né, com certeza. Nós temos que equilibrar esse excedente que nós temos de produção hoje no mercado e, principalmente, buscar exportarmos mais, né, e aumentar o nosso consumo per capita interno que vem crescendo. Então, agora, a BCS lança, né, vocês vão estar conosco em São Paulo agora no dia 1º de junho, a nossa 10ª Semana Nacional da Carne Suína. Então, assim, todas as grandes redes de supermercado estão conosco para promovermos cada vez mais o nosso consumo, a nossa carne suína saudável, nutritiva, né, e, principalmente, que todas as bandeiras de supermercado possam estar e vão estar aderindo, né, a nossa 10ª Semana Nacional, que começa no dia 1º de junho aí e vai se estender ao longo do mês de junho para que a gente aumente mais ainda o nosso consumo per capita, que é uma carne saudável, nutritiva e com um ótimo preço, né, para o consumidor brasileiro. Essa foi uma ação fantástica aí da BCS. Eu acho que começou a ter uma adesão muito maior, né, depois disso, né, Shirley? Fala um pouco dessa ação para a gente também. É, com certeza, né, a Semana Nacional, eu acho que a gente tem conseguido harmonizar, padronizar, mostrar o marketing, a nossa equipe de marketing, comunicação. Toda a BCS tem trabalhado muito a apresentação dos cortes, melhor porcionados, a facilidade, os chefes de cozinha ensinando como preparar a carne suína, porque ela é versátil, mas muitos ainda, muitos consumidores não sabem, né, Claro que a gente que trabalha no setor para isso é consagrado, né, mas a gente vê hoje, assim, dá orgulho de ver as vitrines que viraram os supermercados, né, e como que a nossa carne suína tem sido apresentada, né. E o consumidor, ele compra com os olhos, né, mesmo sabendo que é uma carne saudável e nutritiva, a gente tem que ter uma boa apresentação, bom preço, boa qualidade. Então, essa forma como a BCS vem trabalhando com as grandes redes de supermercado para deixar, assim, um marketing, né, que você olha, que você já tem vontade de comprar, porque visualmente já é lindo e a gente sabe que é saudável e nutritiva aí a nossa carne suína, né, então é muito importante esse trabalho. Assim como a gente tem que, nós produtores, profissionais que atuamos, né, na nossa cadeia suinícola, reforçar todos os procedimentos de biosseguridade, né, e reforço aqui a questão peste suína africana, não temos no nosso país, vamos continuar blindados, né, mas reforçar as medidas de biosseguridade, teremos no próximo mês aí, né, o nosso IPVS de 20 a 24, Congresso Mundial, muito importante, reforçar os cuidados também, a questão da peste suína clássica que a gente tem no Brasil, estamos vacinando, né, concluímos a campanha de vacinação em Alagoas de todo o rebanho, né, e, enfim, temos que reforçar muito a saúde, a biosseguridade, bem-estar animal, sistemas de produção mais sustentáveis e seguros, né, e continuar consumindo a nossa carne suína aí. Isso mesmo, a gente teria assunto aqui para ficar horas conversando, né, Charlie, mas eu já quero deixar aqui o meu parabéns a toda a equipe da BCS, sempre atendendo a gente da melhor forma possível, e parabéns pelo trabalho que vocês realizam junto à Suína e Cultura Brasileira. Imagina, a gente está aqui para somar junto com vocês, né, que bom que a gente tem uma associação que pensa que trabalha em conjunto, né, não só a BCS como todas as suas afiliadas, a gente aqui no Mato Grosso, buscando aí linhas de crédito para sustentação econômica do produtor, o marketing na carne suína, as ações de defesa, né, saúde animal, então eu acho que junto, né, no momento de crise a gente tem que se unir para logo, se Deus quiser, vai passar, e a gente vai poder comemorar com mais força, né, enquanto isso, a gente está aqui unido, interagindo, se aprimorando para logo esse momento difícil passe. Legal, obrigado, sucesso. Obrigada, um abraço para todos vocês, aos colegas do Presente Rural, que continuem aí fazendo a diferença e levando conhecimento aí para todo o nosso Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL